Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sal da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha xerosa E julgo na minha cara que a gente também vai chorar E aí meu mano Daniel das Pedrinhas? É um jogo que eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou da minha xerosa Se ela não volta pra mim, é que não pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sal da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês A marca de sal da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês A marca de sal da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês A marca de sal da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou o meu dedo A marca de sal da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Tchau, tchau